Se andamos já na porta um breve adio no jardim e não sou eu o que eu sento mas não poderei provarmos mais e não sou eu 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 E um bem, não viro que morrer. E um bem, não viro que morrer. E um bem, não viro que morrer. Não viro que morrer. Não viro que morrer. Não viro que morrer. Não viro que morrer.